A construção das pirâmides do Egito, sem dúvida, é um dos maiores mistérios da humanidade. Como uma civilização foi capaz de construir monumentos tão complexos há mais de 2.400 anos antes de Cristo? Fala, tenoristas! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Curiosidades com Tenório Júnior. E no vídeo de hoje, nós vamos procurar saber quem construiu as pirâmides do Egito. Mas antes, já vai deixando aquele like aí no vídeo. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita, já se inscreve, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo novo. Então, vamos para o vídeo e roda a vinheta! No Egito, há mais de 123 pirâmides conhecidas e catalogadas. Mas hoje, nós vamos focar nas mais famosas, que são as que fazem parte do complexo de pirâmides de Gizé. As pirâmides de Gizé são consideradas o cartão postal do Egito e encontram-se acima das areias do deserto de Gizé, em Cairo. Essas três pirâmides foram construídas por uma das famílias mais poderosas do Egito, pai, filho e neto. E simbolizam o glorioso passado de uma das civilizações mais notáveis da Antiguidade. Mas antes de nós entrarmos no assunto sobre quem construiu, vamos entender um pouquinho o que são as pirâmides do Egito. As pirâmides são estruturas construídas há mais de 4.500 anos, onde eram sepultados os faraós, que eram os reis do Antigo Egito. Feitas de enormes blocos de pedras que pesavam mais de duas toneladas. E em seu interior possuíam galerias, corredores, câmaras mortuárias e passagens falsas. A construção dessas pirâmides ainda é cercada de muitos mistérios. Por exemplo, na construção da pirâmide de Kelpis, que é a maior das pirâmides de Gizé, foram utilizados cerca de 2.300.000 blocos de pedra. E foi coberta originalmente com cerca de 27.000 blocos de calcário branco, pesando várias toneladas cada uma. Os egípcios trabalharam cerca de 20 anos para finalizar essa pirâmide. E há diversas teorias para tentar explicar como essas pirâmides foram construídas. Mas até agora não há nada comprovado. Alguns dizem que as pirâmides foram construídas por escravos, outros dizem que foram construídas por trabalhadores assalariados, e ainda tem aqueles que dizem que foram construídas por extraterrestres. Porém, os estudos mais atuais têm demonstrado que as pirâmides foram construídas por trabalhadores assalariados locais. Por volta do ano de 1900, uma série de túmulos para trabalhadores das pirâmides foram encontrados nas proximidades das tumbas dos faraóis. E isso já é uma evidência de que aquelas pessoas não eram escravizadas, pois se fossem, jamais seriam enterradas tão próximo dos soberanos. E dentro desses túmulos, os arqueólogos encontraram bens dos trabalhadores, e essa benesse jamais seria concedida se eles fossem escravos. Porém, há ampla evidência de que no Egito Antigo havia cobrança de impostos sobre o trabalho. E isso fez com que alguns pesquisadores sugerissem que o trabalho nas pirâmides tenha sido feito como uma forma de trabalho nacional, em que os trabalhadores revezavam em turnos de construção. Mas, de qualquer forma, não se sabe se os trabalhadores foram coagidos ao trabalho ou não. Quanto à construção, é uma das questões mais intrigantes ainda. Porém, os cientistas e pesquisadores tratam como fato de que os egípcios utilizavam trenó de madeira para movimentar as pedras. E para movimentar os trenóis eram utilizados cordas, troncos e um sistema de alavancagem. É isso! Se você gostou do vídeo ou conhece alguma outra teoria sobre as pirâmides, comenta aqui embaixo pra gente saber. E se você ainda não é inscrito, não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele joinha e eu aguardo vocês nos próximos vídeos.